Mecanimais, hora da missão! Máquinas e animais, divirtam-se com os mecanimais! Rex, megana força! Unicórnio, megana voa! Comando, megana engenhoca! Mouse, megana rápida! Sasquatch, megana estica! Afinal, mecanimais, nós vamos conseguir! Divirtam-se com os mecanimais! Nós somos os mecanimais! Ilha do Mecana Canguru Mecanimais, hora da missão! Bom dia, mecanimais! Bom dia, Corujão! Temos uma missão importante hoje! Uau! Seu destino é a ilha do Mecana Canguru! Uau! É lá que os mecanacangas puladores jogam um jogo interessante de basquete! É, os cangapuladores usam três pula-pulas para kikar, 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 até estarem alto o bastante para jogar uma bola em uma cesta muito alta! Oh! Kikar é muito divertido! Eu quero brincar também! Bom, vamos ter que esperar um pouco! Tem um problema com a quadra de canga kikabola! Um dos pula-pulas está rasgado! Não é bom! Sua missão é consertar o pula-pula rasgado para que os mecanacangas possam jogar kikabola de novo! Mecanimais, vocês conseguem? Nós, mecanimais, conseguimos! Tá na hora! Vamos! Vamos! Uau! Uau! Legal! Uau! Chegamos! Ilha do Mecana Canguru! E aqui estão os Mecana Cangas! É hora do poderoso Sasquatch mostrar a eles como se kikabola! Uhul! Eu adoro kikar! Sasquatch, lembra do que o corujão disse? Um dos pula-pulas está rasgado! Uhul! Isso não é bom! Uhul! Adivinha! Um dos pula-pulas está rasgado! Eu sabia disso! Está rasgado mesmo! Desculpa, Cangas! O pula-pula está estragado! Quem vai consertar? Vamos ter que achar mais tecido de pula-pula! Algo que se estique muito! Igual a esse aqui! Mas aonde vamos achar algo assim? Eu acho que os Cangas têm uma ideia! Investigando, Mecanimais! Por que eles pararam perto daquela árvore engraçada? Fascinante! Essas devem ser as Mecana Árvores de Cestas! Elas fazem o material elástico usado para os pula-pula! Tá bem! Vou arrancar um pedaço! Cuidado, Sasquatch! O material elástico ainda está preso a... Árvore! Você sabia que o material elástico ainda está preso a árvore? É uma lição nova por dia! Nós precisamos tirar uma casca dessa árvore para consertar o pula-pula! Mas como? É elástico demais para arrancar! É! E se a gente arranjasse uma tesoura? Se a gente tivesse uma tesoura ou algo assim, hein? Maus! Onde vamos conseguir uma tesoura aqui? É impossível! Nada é impossível para os Mecanimais, Sasquatch! Tomando! Mecana Engenhoca! Ai, ai, ai! Ai, ai! Não! Ah, ah! Ai, como é que isso foi parar aí? Ah, ah! Uma poderosa mecana tesoura para o resgate! Ai, ah, ah! Ah, ah! Ah, ah! É hora da ferramenta! Ta-dã! Eu acho que esse pedaço elástico deve resolver! Agora só precisamos prendê-lo ao pula-pula! E aí, o poderoso Sasquatch vai poder quicar! Primeiro prendemos esse lado! Ai! Ai, 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 ai! Ai, eu não alcanço! Tá muito difícil, Maus! Ai! É muito difícil de puxar! Precisamos de alguém muito forte para puxar esse material super elástico sobre o pula-pula! Este é um serviço para... Rex! Mecana, força! Ah! 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 adoro ver o rex puxando coisas elásticas vamos ajudar o rex é isso aí mecânico mais trabalho em equipe pronto uma quadra de kikabala consertada e aí cangas passem pra mim eu quero mostrar pra vocês a melhor maneira de que cara bola viu quica 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 nós vamos precisar de alguém muito rápido para alcançar aquela bola rápida sou eu me cana rápida e aí e aí e aí e aí e aí e aí ela é rápida rápida como foguete e aí 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 Só pra eles! Incrível! Genial! Essa é muito legal! Está tudo bem, amigão? Eles são muito bons. Muito melhores do que eu. Mas você é ótimo em se esticar. Assim como eles são bons em jogar basquete. Hã? Agora que você viu como se faz, eu acho que os mecanacangas estão prontos pra te deixar jogar. Não sei. Não quero fazer besteira de novo. Anda, Sasquatch. Você consegue! Tá bem. Vou tentar de novo. Só não vou tentar com tanta força. Mas, hein? Pelo menos não quebrei nada dessa vez. Isso foi bom. Recana, podemos jogar uma partida de canga-quimca-bola? Nós, mecanimais, podemos! Depois de ajudarmos o Sasquatch a descer da cesta, né? Ah! 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 E aí